Preto é uma coisa que você nunca deve usar. Isso determinará a maneira como a sua energia funciona e a estabilidade psicológica que você tem dentro de você. O Adiyogi é conhecido de muitas maneiras, mas uma dimensão dele é um vairagi, ou bairagi, como se diz. Rag significa cor. Vairag significa ir além daquilo que é cor. Porque a cor como nós a conhecemos, a cor como nosso aparato visual a conhece, é apenas uma certa quebra da luz branca. Alguma coisa parece vermelho, não porque é vermelho, porque de todo o espectro de cores que existe na luz branca, ele retém tudo e reflete apenas o vermelho. Ou em outras palavras, o que é rejeitado se torna sua cor. Isso significa que a percepção está completamente errada? Você pensa que algo é vermelho? É tudo exceto o vermelho? E você pensa que é vermelho porque está refletindo apenas a luz vermelha? O restante está retido? Portanto, algo é branco porque está refletindo tudo como é. Então, se você se move em áreas e espaços e situações onde você não tem controle sobre o que acontece à sua volta, sempre se sugere o branco. Se você saiu de casa, branco. Porque você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que está acontecendo no mundo à sua volta, você não sabe o que está acontecendo naquela mente, que pensamentos, que emoções as pessoas carregam. Então, o branco lhe dá uma certa proteção porque ele reflete tudo. Não apenas a luz, a própria energia. O preto absorve tudo. Se você está em um espaço onde você quer absorver o que está à sua volta, você deve vestir preto. Mas se você vestir preto em um lugar onde você não quer absorver, mas você veste porque se parece mais magro, então você começará a acumular todo tipo de coisa. Eu poderia... É uma coisa muito impopular de se dizer. Eu poderia atribuir pelo menos 20, 25% das dificuldades psicológicas pelas quais as pessoas passam por permanecerem em roupas pretas por longos períodos de tempo em todo tipo de situações onde elas não deveriam estar. E... eu vejo... porque... o preto é sempre mau se... não vamos entrar nisso. Mas, de alguma forma, o preto é considerado negativo. O preto é considerado... não tão divino. O preto é considerado diabólico. Se o diabo vier, ele definitivamente virá de roupas pretas. com base nisso, as pessoas estão vestindo preto para o luto. Quando alguém está morto, o preto é uma coisa que você nunca deve usar. Se há morte à sua volta, você deve sempre vestir branco porque você não quer absorver aquele tipo de energia. Mas eu vejo... todo mundo está usando preto quando há morte. completa incompreensão da vida, nenhuma consciência sequer. Você apenas concluiu coisas intelectualmente, então... você acha que preto quer dizer significa morte? Sim, ele significa. Eu não estou dizendo que não. Mas você quer se tornar isso ou se manter longe disso? Aqueles que estão mortos estão mortos. Nós respeitamos isso. Mas aqueles que estão vivos devem continuar vivos. Eles não devem se tornar meio mortos absorvendo aquele tipo de coisa. Então, se existe algo que você não quer absorver, você deve usar branco. Todas as outras cores estão no meio do jogo. Porém, estão entre o preto e o branco. Branco significa reflexão completa. Preto significa nenhuma reflexão. Entre elas, é reflexão seletiva. Isso é para a diversão. Mas, onde nós queremos realmente absorver algo, nós vestimos preto. Onde nós queremos refletir, então você veste branco. Portanto, o contrário está sendo feito por um longo tempo. Você não vai com isso para a rua. Você não vai com isso para o escritório. Eu estou dizendo roupas pretas, não apenas o preto, esse tecido em particular. Você não vai andar pelo metrô. Quero dizer, a estação do metrô, não a comida, ok? Está tudo ficando embaralhado. Você não vai a lugares onde você não quer que a atmosfera entre em você, em tecidos pretos. Porque isso determinará a forma como sua energia funciona. Isso determinará a estabilidade psicológica que você tem dentro de você e uma variedade de outros aspectos. A cor tem seus truques, ok?